Olá meu caro seguidor e seguidora do canal Acelerac Sport, estou chegando do escritório agora. Hoje é sexta-feira, dia que eu gosto de gravar os conteúdos para vocês, tá? E hoje o conteúdo vai ser realmente muito útil. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre a questão da adaptação do produto para exportação. É muito importante, porque se você não adaptar o produto, você tem poucas chances de atender o mercado consumidor. E você pode até perguntar, mas Carlos, e por quê? Por uma razão muito simples, o mundo é muito grande, tá? E os mercados são diferentes, existem muitas necessidades diferentes. Se você não estiver aberto a fazer adaptações, é pouco provável que você consiga atender perfeitamente as necessidades. Então, você tem que ter essa flexibilidade. E é sobre isso, ensinar você pontos, insights importantes, tá certo? Então, assista esse vídeo até o final. Se você está chegando aqui a primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Esse é um canal de comércio exterior e que foi criado com a única intenção. Você que está começando na carreira, é um profissional, um empresário e quer aprender o passo a passo, o caminho das pedras para se inserir no comércio exterior. Seja para você que quer exportar ou importar. Esse é um canal para você. Então, se inscreva aqui agora, tá? Aqui abaixo, muito simples. Deixe seus comentários, curta, compartilhe, tá? E fique nesse vídeo até o final. Vai ser uma videoaula muito importante, tá bom? Então, segura o play aí, tá? O conteúdo está aqui, ó. Aqui do lado. Fica no vídeo. Até o final. Então, pessoal, bem-vindos a mais esse conteúdo, essa videoaula, tá? Para ajudar você nessa tarefa de exportar e também, eventualmente, de importar. Hoje o assunto é exportação. Mas nesse canal nós também falamos sobre importação. Porque você tem que ter balança comercial. Você tem que ter a mente aberta, inclusive para internacionalizar a sua empresa. Melhor forma, se a sua empresa tem estrutura, porte financeiro, capacidade pessoal, por que não abrir uma filial da sua empresa no exterior? Nós vamos falar sobre isso em breve. Mas hoje nós vamos falar da adaptação do produto para exportação, tá bom? Então, sem perder tempo. O assunto é esse, ó. Como adaptar o meu produto para exportação, tá bom? Então, vamos direto ao conteúdo. Dicas práticas, tá? Serão 10 minutos, pessoal. Então, eu não vou poder me aprofundar muito. São conteúdos objetivos, tá? Eu vou falar de cinco pontos importantes para você fazer essa adaptação, tá certo? Então, primeira coisa, pessoal. É o mindset exportador, tá? E o que é esse mindset exportador? São duas coisas. Você tem que ter a mente flexível e também voltar da inovação, tá? Porque a maioria dos iniciantes, tá? No processo de exportação, quando acontece como está acontecendo agora, você está assistindo esse conteúdo, essa videoaula, no dia 17 de novembro de 2021. E nesse momento, a taxa de câmbio entre o real e o dólar está muito favorável. O real está absurdamente desvalorizado, por volta dos 5,5 reais por um dólar. Então, toda empresa, todo empreendedor que tem uma indústria quer exportar. Isso é ótimo, porque o câmbio está favorável. Mas você deveria exportar sempre. Eu já fiz exportações nas empresas que eu trabalhei, quando o dólar estava a 1,5. E a gente conseguiu exportar com lucro. Então, não quer dizer que porque a taxa de câmbio está desfavorável, o real está valorizado, que você não venha a exportar. Tudo é possível. Agora tem mais motivação. Mas em todas as situações, é possível conseguir isso daí. Então, primeiro, você precisa ter flexibilidade e senso de inovação. E por quê? Porque você não vai conseguir atender o mercado internacional fazendo da mesma forma. Você vai precisar adaptar. Aí que vem a flexibilidade. Tá certo? E eu vou mostrar agora por quê. Tá? E também inovar, trazer diferenciais. O mundo mudou. Você precisa acompanhar essa evolução. Então, a primeira coisa, você precisa preparar sua mente. Mindset. Segunda coisa, você vai precisar adequar o produto. Pô, Carlos, mas não dá para eu vender o produto do jeito que está aqui? Muito difícil. Seria bom. Mas o mundo é muito diferente. Eu estive conversando recentemente com um dos parceiros da nossa empresa, o meu amigo Alexis, lá do Equador, que eu mando um abraço. Ele foi, durante muito tempo, assessor aqui do escritório da Pro Equador, que desenvolve as exportações. Ele estava me dizendo o seguinte, que muitas exportações de pneus do Brasil para o Equador são perdidas. E por quê? Pneus de moto, por exemplo. Porque as dimensões dos pneus brasileiros não atendem as dimensões das motos lá no Equador. E é perdido. Poxa, e não consegue adaptar? Muitas vezes as empresas brasileiras se negam a adaptar e querem mandar o produto tal qual. Perde o negócio. Quem aproveita? A China, que faz a adaptação. Então, olha o exemplo. Caso de dimensão. Você produz o pneu, não adapta a dimensão, perde o negócio. Agora que o Brasil precisa exportar, perde essas oportunidades. Outra questão, nível de qualidade. Então, por exemplo, tem um produto que o nível de quebra da produção ou de qualidade, de segunda qualidade, tem um percentual, digamos assim, 7% é o nível de qualidade de quebra, de qualidade. Isso acontece no mercado de cereais aqui no Brasil para o mercado local. Só que internacionalmente, e isso é fato, o mercado exige 5% de quebra, às vezes 3%. Você precisa adaptar, reduzir ou melhorar o nível de primeira qualidade. Adaptação. Volume também. Porque muitas vezes o mercado internacional te pede um volume maior. Está vendo? A adequação do produto e da disponibilidade. Está certo? Porque o mercado internacional, muitas vezes, consome um volume maior. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, tá? Adequação da embalagem. Eu tenho, por exemplo, aqui, um dos produtos que a gente está trabalhando a exportação. E é arroz. Então, muitas vezes, nós vamos ter que usar cores diferentes. Nós vamos ter que ter, por exemplo, a adaptação para o mercado-alvo, seja inglês ou espanhol. Então, você precisa adaptar a embalagem. A embalagem do produto, que eu estou citando aqui como exemplo. Mas, adaptar também a embalagem da carga, tá? Por quê? Porque você pode precisar proteger o volume que está sendo exportado em uma outra embalagem da carga. Então, aí tem a ver os pallets, o próprio container. Você pode exportar em carga solta, agora que a gente tem a crise dos containers, por exemplo. Isso é embalagem. Então, muito importante a adequação da embalagem para a exportação. E você precisa fazer isso em volumes menores. Porque, quando você começa a exportar, os volumes não são tão grandes quanto o do mercado nacional. Então, você precisa ter um nível de custo da embalagem para a exportação adequado a essa demanda. Tá certo? A adequação da embalagem. Quarto ponto. A comunicação e a informação técnica. Que comunicação é essa? Como você comunica ao mercado o seu produto. Como você informa ao mercado sobre aquela demanda que você está exportando. Para isso, você tem que combinar com seus parceiros locais. Como é que você vai fazer essa comunicação? Tá certo? E informação técnica. Informações da qualidade do produto. Do nível de quebra. Do nível de especificação técnica. Então, informação também faz parte do produto. O produto não é simplesmente o preço e o material físico. Tudo isso tem a ver. Tá certo? É importante. Tá? E por último, pessoal. Para fechar, outro ponto importante. Tá? Atender as normas internacionais. Tá certo? Então, você, dependendo do mercado que você vai exportar. Vou citar aqui como exemplo o mercado árabe. Inclusive, o nosso presidente está visitando, nessa semana, os Emirados Árabes. Tá? E aí, o que que acontece? Os Emirados Árabes, os países árabes, eles têm a certificação Halal. Que é uma série de detalhes que você precisa adaptar no produto e no processo e também na sua cadeia de suprimento para atender ao mercado árabe, que é a certificação Halal. Inclusive, você pode ver aqui, tá? Um webinar que nós fizemos com a nossa parceira sedial Halal sobre esse assunto. Assista. Muito interessante. E no ano que vem, no início do próximo ano, nós vamos fazer, novamente, um webinar sobre certificação Halal para agricultura. Produtos agrícolas, tá? Procure assistir. Ano que vem, tá? Nós vamos anunciar. Fique de olho. Mas já assista a que nós fizemos sobre isso. Então, são normas internacionais, que eu citei o exemplo do Halal, mas existem outras. Então, você precisa, pessoal, atender a tudo isso aqui. Tudo isso faz parte de um planejamento. E agora eu quero fazer um convite para você. Nós temos, na aceleradora de exportações, no site acelerexport.com, um curso, tá? Sobre planejamento do modelo de negócios para exportação. Faça esse curso. Esse é um curso barato e você, comprando esse curso, você ainda pode ganhar uma mentoria comigo. Nós combinamos e, durante 90 minutos, vamos analisar o seu modelo de negócio. É assim. Tá bom, pessoal? Gostou desse conteúdo? Se você gostou, dá teu like agora. Muito importante. Compartilha, tá? Comenta aqui embaixo. Deixa teus comentários. E nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo, para te ajudar a exportar mais e melhor. Tá bom? Um abraço. Sucesso a todos vocês. Tudo de bom. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho